Salve, salve galera aqui da Nerdlicious, eu sou o Andy Screamer e hoje a gente tá aí com um dos jogos mais esperados aí de 2024 que é o Dragon's Dogma 2, jogo aí da Capcom, inclusive muito obrigado a galera da Capcom aí que... Salve, salve galera aqui da Nerdlicious, eu sou o Andy Screamer e hoje a gente tá aí de volta pra trazer a gameplay de primeira hora aí... Não, isso também não... Salve, salve galera aqui da Nerdlicious, eu sou o Andy Screamer e hoje a gente tá de volta pra trazer uma gameplay esperada, muito esperada aí que é do Dragon's Dogma 2, um dos maiores jogos aí desse ano né, lançamento aí da Capcom Inclusive, muito obrigado a galera da Capcom que deu uma cópia pra gente aí do jogo na versão de Xbox Série X pra gente testar aí, lembrando que a análise do game em alguns dias vai tá lá no nosso site Então galera, vamos que vamos, eu tô animadaço pra começar esse jogo, jogo gigante, jogo enorme, RPGzão e vamos que vamos, iniciar o jogo Deixa eu ver as opções aqui, vamos ver o que que tem aqui ó, já de começo, interface, tela, som, idioma, tal, rede, beleza É, na parte de... não tem parte gráfica tá galera Pelo jeito, então ele deve tá travado, é, acho que em 30 FPS igual eles tinham falado mesmo Eu já fiz meu personagem, esses dias atrás aí Então ele já tá feito ali Comvisão é vontade humana que alcança seu poder mais profundo Adoro esse... esse clima medieval, essas coisas, eu acho, eu acho muito da hora cara, muito da hora Tem o bardo ali, tocando, tal Tem o bardo ali, tocando, tal Tem o bardo ali, tocando, tal É, vamos lá, o que você vai falar Tão longo, como o Fevermann miau sofreu Sem um verdadeiro monarque que guiasse a ela E suas pessoas Décadas já passaram Desde o último, sua majestade Irlanda Estou no top do tronco do Drakon Lá Nós temos encerrado Mas não foi para o norma Na última A briga está ligada Na idade do consul Na última Nós podemos celebrar o vencedor De nosso governador Tá da hora viu, tá da hora viu A volta Do Sovereign Ó Minha palavra Tanto uma mensagem inspiradora Seu majestade Vai ter um novo gráfico Vai estar Absurdão mesmo Porém então esse jogo é um pouco mais Mais caricato né, parece Que personagem Que personagem Pegou um vinho ali e tal Pegou um vinho ali e tal Herdeiro do trono Escolhido pelo dragão como seu inimigo Behold Behold a rejeição Número 1. Número 1. Número 1. A razão. Vão terás que derrotar o dragão. Se quiseres ver como este mundo é de fato, abandono a tua razão. Sela da área da escavação. Tá interessante hein, tá bem interessante. Agora, qual de vocês foi? Não precisa ser chique. Eu só tenho que pegar um recorde de seu nome e cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalizar a adição dos personagens para seguir? Sim. Vamos lá. 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 Mover câmera tal. Eu vou usar meu salário para comprar uma nova espada. Cenário, hein, bicho? Era a escavação. O buraco. Tamanho do lugar, velho. 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 Estão assim, velho. Estão se difícil? Das todas, estou comcilnějiva. Não exagere tanto. E aí, qual que é o negócio? Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Gostei que tem um mini-mapa ali do lado esquerdo ali, ó. A maioria desses jogos mundo aberto hoje em dia, aí você... Você joga e não tem mini-mapa, você tem que abrir ali o mapa, né? Hora de trabalhar! O que será que vai ter que fazer? Bater umas pedras aqui. Pega uma pedra. Nossa! Acertei, hein? Você estava preparado para trabalhar. Então, você deve começar por carregar as pedras da estaciona em trás e trazê-las aqui. Beleza. Bom, o lugar que é objetivo ele mostra ali. Ó, da hora, lanterninha. Show. ERP. O que vai acontecer aqui? Ué, pega aí, cara. Boa. O que vai acontecer aqui? Porque a gente é um nada, né? Um cara aqui que tá trampando. Soltar. Um trabalho bem feito. Agora o próximo passo é... ... ... Vim com raço. Ali, corre o cuidado... O que aconteceu com rica? Você tem que arranjar! Foi só salvo. Ali ali. Até pra capilar. Pera! Tem errado. Contra-se. Você fez demais! Acho que é um dragãozão mesmo, hein É uma medusa, velho Que da hora Que da hora, hein Eu acho que deu ruim, hein Nossa, é, eu falei, eu avisei que deu ruim Aí eu aí, ó O brabo Isso aí, amigão, pega a espada, faz seu nome Faz seu nome, amigão Chegou a hora do combate, hein Observe seu apoio, cuidado, que é o que é a situação em demanda Aaliação, empregamento, pular, acelerar Rolando para o meu lado, que é o 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 Coupa Curso de proteção de atascos Faltes, barreiras e o outro podem fazer o que é possível fazer. Todos os alvos estão disponíveis. Eu recomendo que eles estão disponíveis. O que é isso? Isso é provavelmente a obra de maldição. Você só precisa acreditar em seu próprio destino. Ei, você! Volte aqui! Vambora, vambora, vambora! 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 Nossa, olha esse rap... Galera! Rapaz! Uou! Nossa, que jogo da hora! Ninguém pode sobreviver uma caixa dessa altura, nem mesmo um caixa! Não está em cima do grifo! 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 Vá agora, Lostra Sola. E aprende o que você consegue deste mundo que você tem que pretendes. Da hora, hein! Muito da hora! Capcom Presents! Olha lá, a gente está em cima do grifo! Que coisa linda, meu irmão! Nossa! Que vibe! Que vibe, hein! Está bonito demais! Essa engine da Capcom aí foi uma das melhores coisas que eles fizeram, hein! Parece que ela é bem flexível, né! Os cara usaram ela para fazer... Claro, os Resident Evil fizeram Devil May Cry 5. Agora estou fazendo Dragon's Dogma 2 com ela também. Ele está caindo! O grifão está caindo! Que maneiro! Pelo amor de Deus! Diretor, Hidetaki Itsuno! Não! É Hideaki! Hideaki! É isso! Acordamos ali e tal, pá! Desmaiados! A resolução está bem alta, viu, galera! Bem alta mesmo! É por isso que este jogo dele roda 30, porque... Não sei se está em 4K, mas a resolução está bem nítida! Bem nítida mesmo! Estão escorrendo! A resolução está bem alta! Não, não sei se que a gente está em 5K, é o maior número de pessoas! Agora está em 5K, né? Estão escorrendo! Estão escorrendo! Estão escorrendo! Se você acreditar o que surgiu, então nossos passos vão, provavelmente, cruzar novamente. Oi! Você está tudo bem? O que aconteceu aqui? O Griffin aparece em um momento e cai no outro. E agora você está em frente. Foi você, então? O que foi criado é um maravilhoso que você sobreviveu. A companhia me encontra com o Stronghold. Vamos tratá-las e ouvir sua história. Não está bom. Achei que os caras... Opa! Opa! O primeiro gosto de liberdade. Nossa! Que jogo bonito! Que jogo bonito, velho. Siga, Justin. Onde exatamente é esse coelho que você diz que você escapou de qualquer lugar? Eu nunca ouvi de alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas, certamente, não é assim. Não é tão simples, tá? Aparentemente, não é tão... Não é tão complicado. Modo foto, história e tal. Beleza. Deve ser que você estivesse em um país de Batal? Não. Eu acho que isso é provavelmente. Nós estávamos uma força. Eu esqueci disso. Deixa eu ver o mapa aqui. Oh, pelo jeito é grande o negócio, hein? Oh! Nossa! Caramba, mano! Eu vim de Batalha desde a guerra. É difícil imaginar que nenhum cidadão é vermelho. Opa! 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 Goblins! Vamos pegar suas armas, Sal. Você vai precisá-la. Onde você está indo? Eu não vou forçar você a desculpa, mas eu não gosto de uma palavra. Se você encontra a força, compre a curativa ou um pechador de verde. Eu vou defender bem. Quando uma das rocas que vem aqui, faça guarda ou avancha, ou ela estará soberana no morro. Examine a maçã. Examine a maçã. Há muitos itens que estarão ensinados em corpos dos monstros e suas filhas. Se não vos for risico, enquanto pegarem suas pernas, isso é. É uma maçã também. E não, deixa eu ver aqui. eu tenho duas maçãs, usar, beleza, tem ó, tem o quilo, né, provavelmente o tanto que eu posso carregar, normal de RPG, viu galera, na verdade, esse jogo aqui, vou falar para vocês, está me lembrando muito The Witcher 3, quando eu joguei ele lá em 2015, lá, olha que vacilão, né, e aí quando o alvo estiver cambalhando, você pode, só que aí, se lave, talvez seja, se favor, orcas de ser, Tô louco, irmão. Nossa, deixa eu... Calma, calma. Deixa eu usar aqui. Tem uma maçã só. Nossa, eu defendi, mas não foi. Caramba, eu morri, velho. Nossa, vamos de novo. Progress salvo. Mas eu vacilei também. Acho que eu tenho que ficar usando aquele especial lá. Ou tentar quebrar o escudo dele. Beleza. E aí, essas madeiras aqui, hein? Have you beheld dragones secos? Dragones secos. Não, não. Eu count that as a blessing. All I know for sure is that is a beast air more fierce than a griffin. Oh, não gostei de uma coisa, galera. Essa legenda em cima do personagem. Achei meio esquisitona. Boa, boa. Boa, boa. Boa. O bicho. Tem um bicho aí, não tem? Boa. Boa. A veridade é que alguém deve ter servido no seu tempo. Então, eu estou descansando se não tem alguém que vai acontecer. Opa, nível 2. Aumentou a vida. Não consigo vasculhar o corpo desse cara. Parece que a sorte se lhe olhou neste dia, senhor. Tema. Opções, controles, saudar personagens, câmera, configuração do jogo. Interface. Na verdade, não tem não. Comandos e peões automático, inimigos, diálogos e peões ligados. Tela. Idioma. Nossa, não tem mesmo. Tá bom. Deixa assim, depois não acostuma. É que eu achei meio esquisito no começo. Onde está indo? Você não pode apenas correr agora. Está indo? Tô looting no corpo dos caras aqui. Espera aí, meigão. Pele de fera. Não tem. Está indo. erva de cura, é a reserva do Resident Evil cara para embainhar ou desembanhar suas armas a LT Tá bom, vambora, desculpa vambora, né os peões, os peão, os peão sempre busca a pedra da fenda não, né leva pra nós para você, vem aqui antes de você, tem um fogão antes de você, tem uma batalha Invoque seu peão O cabelo é igual ao meu? Eu não editei o cabelo. O cabelo é igual ao meu? 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 É igual ao meu cabelo. É igual ao meu cabelo. Quando nós voltamos, é o nosso dever de usar nossas experiências e o conhecimento que nós temos ganhado para ajudar você na sua jornada. O cabelo é igual ao meu cabelo. De este dia, eu te servirá como seu peão. E o que eu aprendi além do rift vai estar em sua disposição. O que eu vou ser? Um peão que me chamou antes de meus olhos? Você realmente é o arido então? É estranho. Eu pensava que o arido estava na capital. Ah, dá para virar a câmera na hora. É estranho. É estranho. É estranho. Eu me moro. Talvez você possa fazer uma elva então. Foi feita por um dragão não há muito tempo. O arido é disse para obter uma conexão profunda com o dragão. Se você ter arido, talvez você lembre que deve ser importado lá. O posto da guarda da fronteira. Pedras da fenda. Ao tocar uma pedra de fenda, os nascens podem viajar para a ponte entre os mundos, pela qual vários peões atravessam em suas jornadas além da fenda. Experimente que eles evoquem peões que correspondem às suas preferências. No entanto, esses peões não sobem de nível. Enquanto te acompanhem a função disso. Você terá que contratar novos peões e suporte de tempos em tempos. Fale sobre os peões. Fale sobre a pele de fenda. Fale sobre as nascentes. Outra hora. Muito bem. Que sorte de te empregar. Eu vou responder, Boa. Aqui pelo jeito é para ter algumas coisinhas ai. não contem com os dados salvos automaticamente para salvar o seu jogo esse mundo é recomendado que você descanse regularmente em pousada se quiser segurar com felizidade seu progresso ó o jogo já tá avisando amigão você tem que salvar tá eu tenho dinheiro se quiser não vou ficar aí mano de graça descanse em pousadas ficar em uma pousada restaura o vigor e vitalidade do grupo além de acampamentos é a única forma de recuperar a barra de perda se acumula quando nascem e sofre danos ao repousar em uma pousada você pode optar por acordar de manhã ou à noite e a útil se for preciso partir em um dado horário aventureiros prudentes sempre fazem uma pausa nas pousadas a fim de evitar riscos de explorar o mundo é aquele aquela cochiladinha tá ligado eu sei muito bem eu sei muito bem eu sabia que era apenas um momento de tempo antes de suas habilidades chegaram uma nova altura há nenhuma disciplina que a devoção de Steadfast não pode ensinar o peão passou de leve o principal vai rápido até o melv é o seguinte vamos ver se tem alguma coisa para nós sei lá é uma automática de missão prioritária comprar vamos ver que você tem a espada nossa nem tem dinheiro eu tenho dinheiro e comprar escudo redondo na verdade é a mesma espada que eu tenho velho é a espada fiel a maçã uvas erva de cura 2 eu preciso de uma armadura na verdade vou cancelar aqui ó e o purchases to me mate I enjoy tackling fierce foes and prefer combats drills to gathering items I'm confident and may act independently em contratar o o daniela o ver detalhes do pião o detalhe nessa em capcom reunião é um tal guia de missões personalidade direto o 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 Tá, eu quero a armadura agora Deixa eu ver no mapa ali Isso aqui não tem, cara A missãozinha já, vamos ajudar o cara aí, deitar Lista de materiais Ele deveria estar em algum lugar no norte Pega a lista e ele vai cuidar do resto Deferir missão prioritária Ah, isso aí eu não vou nem ler porque eu já sei Já sei como funciona esse negócio E aqui no meio é uma fenda lá Ah, criou uma armadura, mano Deixa eu ver as missão aqui, ó Lições Um fornecedor em Apus Priorizar Ele vai marcar no mapa para nós, com certeza É, não tem galera Tirei pelo menos uma armadurazinha, mas por enquanto não vai dar Também, tamo no começo do jogo, tá tudo certo, vambora Campo de treino Campo de treino Campo de treino, aqui não tem mais armadura para mim, não Vambora, vai A Daniela, a Daniela E aí Vambora Vambora Pera um momento Não temos já quejamos o que nos perguntou Aqui? Oh, oh, oh A Daniela está dentro com tudo na frente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Osso com tudo e galhos secos. Follow me. Erva de cura. Resentido. Olha. Erva de cura. Resentido. Olha o cara aí. Isso é tudo instalado. Um trabalho bem feito, se eu digo o mesmo. Oi. Você precisou de algo? Isso é do Sr. Jeffrey, não é? Vamos olhar então. Por quê? Ele também quer esses, não é? Eu pensei que eu estava terminado. Por que eu deveria fazer tudo isso de minha própria? Eu tenho bastante para carregar como tis. Digo. E faça haste. Eu iria para o encampamento até um momento mais rápido. Bem, vá. Você sabe o que fazer. Lista do fornecedor. Lista do fornecedor. E eu acabo de saber onde eles podem ser encontrados. Outra ideia dura de onde nosso destino está. Eu vou te mostrar lá, mestre? Vai, vai. É por aqui, mano. É por aqui, mano. É por aqui, mano. Combinando certos materiais. E eu acabo de saber onde eles podem ser encontrados. Eu posso te guiar para a proximidade de nosso destino, mestre? Eu estou em sua mão, senhor. Muito obrigada. Olha lá, Batata Ágata. E o que mais que eu preciso? Opa, ele está meio que marcado os negócios aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos lá, então. Itens, ó. Seguinte. Combinar com. Os materiais resultam em diferentes criaturas. Uva. Precisa batata lá, mano Eu não sei quantas tem Na verdade, ah, é lá do outro lado Eu já vi o mapa ali, então vamos descer aqui Vamos vir Ajeitei mais pra cá É sobre o tempo que a gente pressa, não é, mas você disse, mestre? Vamos ver se não tem aqui Ela é um negócio, tipo, um galho, parece um galho, sei lá Peguei aquela e não prestei muita atenção Deixa eu ver se é isso aqui, ó É isso aí mesmo Você juntou três batatas e duas bebidas salubres Estamos em sua mão, senhor Muito obrigada Muito obrigada Agora Vamos voltar O que dizer que nós lighten nossos packs By delivering it all to Samarcus? Eu sou atentivo e loyel E prefiro permanecer por seu lado Em batalha, eu vou seguir sua liderança E prioritarizar o suporte Você quer vir então, amigão Contratar Você quer vir então, amigão? Contratar Então vamos não dordar Você quer vir então, vem Oh, tá todo mundo em armadura Só eu com essa tanguinha aqui, velho Pelo amor de Deus É uma armadura logo Tem um caminho aqui, velho Não tem problema em pegar alguns É, eu não sei se eu consigo subir aí não É, na verdade esse aqui é o caminho Para descer O cenário está muito bonito, hein É, essa engine aí do Resident Evil realmente é Cara, eu não sei Esse jogo Eu não sei se ele está Eu não sei se ele está rodando 30 ou não Porque está muito Acho que está um pouco mais de 30 Porque está fluido Aqui, ao final Como vai? Você tem集ado tudo na lista ainda? Sim Você não selecionou Pronto Pronto É, eu quero a minha grana lá do cara também Ele deu o pó de despertar Você deu as provisões para Marcos E aí Informe de Joffrey, é Agora que nós temos entregado os itens na lista Eu acho que nós deveríamos reportar Para o Sr. Jeffrey Ah, sim Eu sei apenas onde encontrar essa pessoa Segue-me Deixa eu ver o negócio É, não vai dar Qual que é o zoom? Tem zoom? Tem É, eu queria subir aqui Mas não dá não Em sua mão, senhor Muito obrigado Você nunca vai chegar a nossa destino se você continuar nessa direção Direcção, Master. Mas eu suponho que eu posso nos guiar lá mais tarde. Não é para nós conseguirmos saber a Risen. Nós devemos ir onde nos pedimos. Oi, muito obrigado por passar essa lista para o Marcus para mim. Como eu ouço, você até assistiu ele em se juntar. De qualquer forma, você foi uma ótima ajuda. Espero que eu possa contar em sua ajuda de novo. O primeiro time de campanha foi submetido. E se for de força, mais dois de magia, dois de defesa e um outro negócio ali. Mas eu vou dar uma ajuda de você. Esplendido. O peão principal sobe de level junto comigo. Os outros não parece, né? Parece que é isso. É... O que eu nunca tive cause de tirar a ferro. Cara, que droga. Não, não tem... Ah... É um prazer te conhecer. Ah, não... É um prazer. Eu não quero. Amigão, depois... Depois não é ver isso ai. O que é isso? Lachlan. Mas eu darei dizer que ele vai ficar bem. Sim, eu espero que ele vai. Quem foi enviado assim? Ricardo. Para ser honesto, sr. Eu estou um pouco preocupado por ele. O que? Não foram visitados naquela área? Meu Deus, essa é a primeira vez que eu estou ouvindo. Ok. Eu quero ir para o seu apoio, mas nós não podemos ir para nós. Vambora, vambora, vambora. Muito obrigado. Anacardos. Alerta sobre progressão das missões. Algumas missões são afetadas pela passagem do tempo. Progredirão mesmo sem o envolvimento do Ness. Se você aceitar muitas missões de uma vez, corre o risco de não conseguir completá-las a tempo. O que pode levar a consequências indesejadas. Não deixe de considerar o fator de tempo ao gerar suas missões. Deve ter que fazer uma licana, vambora. Você deve ter que fazer uma licana, vambora. Deve ter que chegar em tempo para ajudar. Bem, Mad. Que moral? Tá aqui, ó. Tá aqui. Mano, é meio caro os bagulhos. Nossa, que roupa ridícula, velho. 2.000 e pouco Isso aqui eu não posso Mano, ó Vou pegar isso aqui 200 e pouco Comprar, equipar Sim, equipado Sobrou 1.500 e pouco Aí, vamos lá então Ah, eu consigo aqui Tem que ser essa aqui, ó É o que é que dá pra comprar E tem equipado Nossa, que coisa horrível É o que tem, fazer o que? Vai dar o dinheiro certinho, mano Pronto Vender Deixa eu ver o que eu consigo vender Aqui, eu só tenho Eu tenho uns galhos Serve pra quê? Galho de madeira só e flexivo Você não serve a fabricação de flechas Pode ser usado pra melhorar equipamentos Melhorar equipamentos Essa é a roupa que eu tava, né? Então eu vou fazer o que eu sempre faço Eu vou vender o que eu tava Vou procurar a dilitação de sono Vou dar uns 170 Muito obrigado Muito obrigado Ó, 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 ó Já tamo, já tamo melhor já Vamos lá Cara, que jogo maravilhoso Que mundo da hora, velho Nossa Opa Já subiu Ele já comando os espiões Tem o Val Venha Espere Socorro Vamos embora, galera É nóis Boa Minério de cobre Mano, é Vai ser meio complicado Chegar ali, hein Onde o cara tá Eu acho Na verdade Eu não tenho que seguir a estrada Aí Olha o cara Olha o cara aí, ó É ele aí O que é isso? Eles foram fechados. Acontece na sua força, Therizzer! Focante na sua força, Therizzer! Level 4 hein galera! Tá bom, estamos subindo de level rápido! O cara sumiu mano! É mesmo? Esse cara, então ele leva os bagulho na... Esse cara, então ele leva os bagulho na... Ah, mas ele não para? Eu te informarei se eu aprender o que deveria ser. Descansar, conversar... Assuntos importantes, conversa casual. Deixa para lá. Vamos chegando no lugar hein. Eu vou agarrar isso, pode ser de uso. Os companhia pegam as coisas também. Na verdade é do outro lado ali. Aqui é, aqui só água. Vamos lá então. Chegamos hein. Chegamos hein. Melv... Melv... Ah, essa verdade essa aqui é a missão principal cara. Então, essa é Melv... Hum... As escadas deixadas pelo ataque do dragão... ... são simples para ver. Talvez... Talvez uma caminhada pelas ruas... ... iria ajudar a jogar sua memória. Vamos lá ver na real ó. Missões... Era essa aqui ó. Esqueci de marcar cara. Agora, deixa eu ver mapa onde eu estou e... Ah, é perto aqui. É o cara... É lá onde é mesmo. Vamos voltar lá. Quando o arrependimento aparece... ... isso também faz o dragão. É uma verdade imutável desse mundo. Deixa eu só combinar os itens aqui. Eu concordo. Itens... Combinar com... Ah, vai virar bebida salubre ó. Que é que restaura o nutritivo. Aí se eu misturar... Erva de pura com... Fruta seca... Revigorante de frutas. Legal isso aqui. Gostei cara. Usar receita lá. Ah, tem as receitinhas também. Da hora, legal. Só não tem como se... Equipar elas do ladinho ali né. Pra você usar... Mais rapidamente. Ah... 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 Come to think of it. Different masters... ического different pawns... One whom I served... Eu prefiro ter bastions para os alíos. Cada um de seu próprio. Os ingredientes são muito bons aqui. Devemos ver se isso deveria ser encontrado enquanto estamos aqui? Estão todos eles? Você tem meus graças. Eu não acredito que por um momento eu poderia ter matado essas criaturas sem a sua ajuda. Eu apenas me enlisti. E quando eu pensava que isso poderia ser o fim de mim, eu... Eu estava paralisado. Você me salvou esta vez. Mas eu não sempre vou ser tão feliz. Eu tenho que treinar mais difícil até que eu tenha a confiança de enfrentar essas criaturas sem a minha própria. Bem, melhor eu iria voltar. Mas eu vou ter certeza de que os meus superiores sabem sobre o seu bom direito. Eu acho que nós vamos querer reportar agora. Antes que eu venha. Esse cara aí, mano, ele está vagando sozinho aí, pá. Osso pontudo, erguinha de cura. Vamos voltar lá em cima. Vamos voltar lá em cima. O cara ia morrer ali mesmo Pronto Beleza, level 4 Na hora de sair de quest, acho que é isso, por enquanto, né? E aí já foi pra principal, já Galera, é isso aí então, essa foi a gameplay do Dragon's Dogma 2 aí Jogaço aí Já tô curtindo muito a atmosfera do game já Já tô achando muito, muito foda Tá me lembrando The Witcher 3 É, esses jogos que tem a magia do RPG, né? É isso galera, muito obrigado por ter ficado até o final Mais uma vez, muito obrigado a galera da Capcom Que enviou a cópia aí do game pra gente fazer essa gameplay E também a análise que logo logo vai estar lá no site da NerdList Beleza galera? Então tamo junto, muito obrigado Até a próxima Valeu É nóis E... Oi Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma